Bom dia, Sr. Presidente, membros da mesa diretora, caros deputados, deputadas, senhoras, senhores, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, pela rádio Alenis. Tenho aqui um projeto de lei. Torna obrigatória a informação ao consumidor sobre a presença do composto bisfenol A, BPA, nos produtos e embalagens plásticas comercializadas no território sumatogrossense e da outras providências. Artigo 1º. Torna obrigatória a comunicação de maneira explícita, ostensiva e adequada ao consumidor sobre a presença do composto bisfenol A, BPA, nos produtos e embalagens plásticas comercializadas no território sumatogrossense. Parágrafo único. Os produtos e embalagens referidas no CAPT são aqueles que possuem o composto bisfenol e que são ou podem ser utilizados ou reutilizados pelo consumidor para condicionamento de produtos alimentícios e bebidas. Artigo 2º. O descumprimento das disposições desta lei sujeitará ao inflator as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor nos termos dos artigos 56 e 57, devendo a multa ser estipulada em regulamentação própria e revertida para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor. O Poder Executivo regulamentará a presente lei para garantir sua aplicação e fiscalização. Artigo 4º. A obrigatoriedade constante desta lei será aplicada apenas aos produtos em embalagens plásticas fabricados ou adquiridos para comercialização após a entrada em vigor desta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor após 60 dias da data de sua publicação. Justificativa. O BPA, também conhecido por bisfenol, é um composto químico que serve de matéria-prima para a produção de diversos tipos de plásticos, como policarbonatos, PVC, resinas de epóxi e muitos outros. Atualmente, o uso de BPA é proibido apenas para mamadeiras e pratos, garfos, colheres e facas usadas por crianças. Nada impede que ele seja encontrado em outros produtos. Vale ressaltar que o BPA é liberado gradualmente do plástico com o passar do tempo, mas o aquecimento, resfriamento ou contato com algum alimento de pH ácido acelera a liberação deste composto, que passa para a comida e entra em nosso corpo. Assim, é de extrema importância exigir que haja ao menos a informação adequada ao consumidor sobre a presença ou não de BPA nos produtos e embalagens plásticas comercializadas no território sul-mato-grossense. Desta forma, o que se busca com o referido projeto é ampliar o direito de informação clara e adequada ao consumidor sul-mato-grossense sobre a existência das substâncias nos produtos e embalagens aqui comercializados, bem como assegurar o direito de escolha por aqueles livres de BPA, com fundamento nos artigos 6, 9 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.